Olá, vou gravar agora o comentário de rádio para este primeiro dia de agosto, segunda-feira. Dentro de duas semanas começa a propaganda eleitoral. E a essa altura as emissoras já publicaram, já publicaram o comentário. Então eu vou pedir para você se inscrever, se ainda não fez isso, para votar aí no iBest e para deixar o gostei ou não gostei, para eu saber como é que você está me recebendo. Então vamos ao comentário. Bom dia. O presidente Bolsonaro mencionou uma ideia de levar o desfile do 7 de setembro, que no Rio de Janeiro é feito normalmente na Avenida Rio Branco, para a Avenida Atlântica, em Copacabana. Eu pensei, por quê? Bom, em primeiro lugar, porque são 200 anos da independência que nós vamos comemorar. Dois séculos. Dois séculos em que... Que incrível esse país, né? Incrível esse Portugal também. Um membro da família real portuguesa declara uma colônia independente da corte. Tanto que no grito lá diz, laços fora soldados, as cortes querem mesmo escravizar o Brasil. Independência ou morte seja a nossa divisa. Temos que comemorar isso. E aí eu estava pensando, para o centro do Rio de Janeiro, eu visito o centro do Rio de Janeiro aos domingos, porque eu acho que é o lugar mais lindo do Rio de Janeiro. E domingo está vazio. Parece que não mora ninguém lá. Claro que deve morar, parece que não mora ninguém. Então, para assistir um desfile de 7 de setembro, a população tem que ir para o centro. Ao passo que Copacabana, a gente vê aí pelo Réveillon, enche. Pelo menos o Réveillon à noite. E enche de gente. Imagina num feriado pela manhã. Digamos assim, o desfile vai onde o povo costuma ir. Pode ser que seja isso. Bom, está se falando muito aí de síndrome da teta seca. Aquela cantora que pisou... Todo mundo me dizia assim, eu não sabia, não sei quem é. Eu sei quem é, eu sou jornalista, eu sei que é a filha do João Gilberto, mas eu só sei quem é porque é a filha do João Gilberto. Bom, mas enfim. A cantora que pisoteou a bandeira, depois apareceu. Não, ela tinha um contrato de 2011, quando a tia dela era ministra da cultura, recebeu um milhão e novecentos mil. Então, acabou isso. Hoje, a cultura brasileira é a cultura mesmo. Não é o show business, não é o entertainment, não é o grande, o artista rico que cobra 500 reais ou mais. Não, é para estimular quem está começando, a raiz, a cultura brasileira do interior, a verdadeira cultura brasileira, a pequena orquestra do interior, a bailarina que está despontando, o teatro do interior, o museu da cidade pequena, isso sim. Mas tem outra classe que assinou lá o manifesto, que a gente nota que é político, porque não diz o que deveria dizer. Se vai defender a justiça e a democracia, tem que defender a justiça e a democracia, mas não defende. Pega a crítica do presidente e diz que é uma agressão, uma ameaça. Isso o Goebbels fazia lá em outros tempos. Deveria falar em tudo que foi feito, as rasgadas da Constituição. E não fala, mas enfim. Aí a gente vai ver, banqueiros assinaram, opa, banqueiros assinaram pela democracia, pela justiça, qual é o interesse? Porque banqueiros sempre têm interesse. Aí a gente vê que do governo Fernando Henrique para o governo Lula aumentou oito vezes o lucro líquido dos banqueiros. Então eles gostaram do período Lula, gostaram muito. Saltou de 34 bi para 280 bi o lucro. Agora não. Agora tem o Pix, que é de graça, tem o Banco Central Independente, com o neto do Roberto Campos, comandando muito bem, aliás. A gente está vendo aí que a nossa inflação vai ficar mais favorável ao povo que a inflação da Europa e dos Estados Unidos. Presta atenção. Bom, e aí eu vejo também, de um modo geral, a grande imprensa virou assim partido de oposição. Aí eu peguei os números. Publicidade do governo federal. Governo Dilma, nove bilhões. Governo Bolsonaro, 258 milhões. Governo Lula, mais de sete bilhões. Então parece que é isso. Síndrome da teta seca. De Brasília, Alexandre Garcia. E aí –